Sonhava ao fim do dia, ao me descer cansaço Com as fadas mais bonitas desse meu país O pai da nanodelo e dedo na viola Sorri e parecia mesmo ser infeliz Ei, vida boa Pai do tempo vai Ah, mas que saudade E que vontade de tocar viola de verdade E te fazer canções como as que fez meu pai E te fazer canções como as que fez meu pai E te fazer canções como as que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou ver De falta lhe confesso que ainda hoje faz E me abracei na bola e pensei ser um dia Um claque da pelota o que torna rapaz Um dia chutei nós e machuquei o dedo E sem ter mais o velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou pra trás E eu sem ter mais o velho pra tirar o tempo E eu sem ter mais o velho pra tirar o tempo E assim crescendo eu fui me criando sozinho A pé dele na rua, na escola e no lar Que eu me tornei o pão-pão-pão da esquina Em toda brincadeira e briga em namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando o tumbo Assim se percebeu, era adulto já E vida boa Vai, no tempo vai Ah, mas que saudade Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade E eu fui do seu filho, sendo igual seu pai Pois me beijaram a boca e me tornei poeta Mas tão habituado com o adverso Eu temo se um dia me machuca o verso E o meu medo maior a espelho se quebrar E o meu medo maior a espelho se quebrar E o meu medo maior a espelho se quebrar E o meu medo maior a espelho se quebrar E o meu medo maior a espelho se quebrar Quando eu olho o meu olho além do espelho Tem alguém que me olha e não sou eu Vive dentro do meu olho o meu medo É o olhar do meu pai que já morreu O meu olho parece um aparelho De quem sempre o meu olho protegeu Assim como o meu olho dá conselho Quando eu olho o meu olho no olhar de um filho meu A vida é mesmo uma lição A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Sempre que o filho meu me dá um beijo Sei que a mão do meu pai não se perdeu Só que olhar seu olhar sem seu desejo Assim como meu pai sabia o meu Mas meu pai foi-se embora no cortejo E no espelho eu chorei porque doeu Só que vendo meu filho agora eu vejo Ele é o espelho do espelho que sou eu A vida é mesmo uma lição A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Toda é mais um espelho refletida Tem mil faces que o tempo ali prendeu Todos tem qualquer coisa repetida Um pedaço de quem nos concebeu A missão do meu pai já foi cumprida Vou cumprida a missão que Deus me deu Se meu pai foi o espelho em minha vida Quero ser pro meu filho o espelho seu A vida é mesmo uma lição A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom E o meu medo maior E o meu medo maior E o meu medo maior Amém